Música Fala galerinha do canal Jefão TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vim trazer conteúdo de reality show pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O último paredão do Big Brother Brasil 2023 foi formado por Aline, Bruna Grifal e Larissa Confira como foi o discurso, tá? Dois Schmidt para a eliminação da Larissa Muito bem, chegou a hora, quando eu terminar teremos as finalistas do BBB 23 E agora temos uma situação muito interessante Nunca houve um top 4 feminino Com aliadas de um grupo que jogou junto desde o começo Um top 4 com uma conexão fortíssima E se nos últimos paredões as desérticas sempre venciam Alguém já poderia estar achando previsível que o eliminado seria quem não fosse do deserto Agora só tem deserto Agora uma desértica vai sair E o que levaria uma de vocês a ser eliminada? A pergunta não é mais que grupo é mais forte A pergunta é quem é mais forte nesse grupo? Seria pelas vitórias? Bruna, a participante que mais vezes foi líder no BBB 23 Fera das provas Aline, a rainha da garra A pessoa que somou mais tempo nas provas de resistência Larissa, a vitoriosa em uma votação para voltar para casa depois de eliminada Ou seria pelos pontos fracos? Bruna, você sabe que mesmo numa treta há limites Se numa guerra, que é a coisa mais extrema possível, há regras Imagine numa treta Você mesma disse nos seus 30 segundos Muitas vezes eu passei do ponto Que bom que você sabe, é um belo começo Aline, algumas vezes você foi apontada como planta por alguém aí dentro E se saiu com algo do tipo Se ser planta é isso, então eu tenho orgulho de ser planta Será que não havia um meio termo? Uma posição em que você não tivesse que ficar ouvindo esse tipo de coisa? É difícil achar a medida, né? Larissa, você não disse exatamente isso, mas passou perto Será que o fato de ter voltado numa repescagem me faz mais fraca? Não só porque você já foi eliminada Mas porque pode haver um sentimento entre o público que vota Ah, eu quero que fiquem as meninas que estão lá desde o começo Que não saíram, não mataram a saudade da família, não pegaram informações lá fora O que é mais forte para eliminar alguém no dia de hoje? Agressividade, passividade ou repescagem? Ou nenhuma das alternativas? Quem é capaz de dizer o que passa na cabeça de milhões de pessoas que estão lá Apertando o botão, votando? Pode ser uma dessas questões Pode ser uma mera simpatia por essa ou aquela jogadora Ou um ranço por essa ou aquela Às vezes o motivo da eliminação é claro Às vezes não Então eu vou falar logo Aline, você está na final Parabéns Eu não vou falar logo Não, eu não... Eu não roundelo Eu não revei... Te amo... Eu não fui ela, eu gostei Você merece, você merece Meu Deus Eu desculpa, desculpa, desculpa Eu fiz questão de deixar a última revelação entre as grandes amigas, Larissa e Bruna. Uma das maiores conexões do BBB 23. A Bruna defende a Larissa com todas as forças, não quer nem saber, mesmo correndo risco de exagerar. A Larissa é a pessoa que não se intimida, chama a atenção da Bruna mesmo, corrige, não quer ver a amiga vacilando. Entraram juntas, viraram irmãs, não há dúvida de que esse laço lindo vai muito além dessa casa. Mas agora elas vão se separar, por dois dias. Quem saiu hoje é você, Larissa. Ah, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Não, não. E agora temos uma situação muito interessante. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam. E comente aí. Vocês gostaram do discurso da Deuximit na eliminação da Larissa? Comente aí, eu extraiando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça também de comentar para quem vai ser a torcida na final. Vai para a Amandinha, para a Aline ou para a Bruna Grifal? Comente aí, eu extraiando todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Ponto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho